Eu leio com você Mateus 7, versículo 20 Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão Jesus nos enviou não somente para darmos bons frutos, mas também para darmos muitos frutos Ele disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto E assim serão os meus discípulos Um discípulo muito frutífero glorifica a Deus Podemos resumir o fruto da vida cristã como o amor Dar frutos é andar no Espírito e renunciar às obras da carne É a transformação contínua que passamos dessa terra De forma que seja revelado o novo homem a cada dia Com o Espírito Santo de Deus tomando a frente dos nossos pensamentos e das nossas decisões Como Paulo escreveu Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos Quando andamos em espírito, tememos a Deus Procuramos guardar os seus mandamentos e fugimos das tentações da carne Vivemos enfim em santidade Lembrando a cada dia que o temor de Deus é o princípio da sabedoria Como diz Provérbios 9 Afinal, Deus nos deu os seus princípios não como sugestões, mas como mandamentos Porque eles nos conduzem a essa vida de temor e crescente sabedoria No fim das contas, não somos reconhecidos por aquilo que dizemos crer Nem pelo que queremos aparentar, mas pelos frutos que geramos na nossa caminhada Na natureza, essa é uma conclusão muito óbvia e era algo muito claro a sociedade tão acostumada à vida agrícola Assim como era nos tempos de Jesus Um princípio simples e profundo Cada espécie é reconhecida pelo fruto que produz É o fruto que valida o que você diz existir dentro de você Por qual tipo de frutos você tem sido reconhecido pelas pessoas? Seus frutos bons ou ruins sempre chegarão até as pessoas Seu testemunho bom ou ruim precederá você Nunca se esqueça disso Obrigado 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 elijk Obrigado.